E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dona Michele, você pode dizer o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Vamos provar uma pizza num preço bem bacana pra todo mundo, sei que vocês vão gostar. A gente tá acostumado a dizer que 10 reais não compra nada, só que hoje isso vai mudar. Porque aqui em Aracaju tem uma pizzaria por apenas 10 reais. É sério, não é mentira. Foi primeiro de maio, mas não é mentira não. Errou! Primeiro dia vivo, senhor. É, primeiro de maio de trabalhador. Aqui está a nossa santa pizza. É a prova viva de que com 10 reais... É sério, velho. 10 reais dá pra comprar uma pizza. Imagina, o dólar tá de 6 reais e com 10 a gente consegue comprar uma pizza. E mais vamos a que interessa. Hoje a gente vai provar aqui, ver se ela realmente é saborosa e dizer se o 10 reais tá valendo ou não tá, né? Se tá caro ou tá barato. É a verdade, não minto. Como vocês estão vendo aí na imagem que tá passando na tela, assim, é uma pizza grande, de 8 fatias. Só que não é aquela pizza bem recheada, entendeu? Tipo assim, dá pra ver aí o fundo da massa, né? O fundo, a massa lá, assim, recheio completo. Tem pouco queijo. Não é aquela pizza bem distribuída. E a quantidade calabresa é razoável. É, dá pra ver que pelo preço, na verdade, a proposta dela é mais assim, aquela coisa pra quebrar um galho. Você tá com fome e trava um pouco de dinheiro e quer algo que seja gostoso, mas que não seja, vamos dizer assim, tão sofisticado. Seja uma pizza bem recheada, com muita variedade de sabores. Até porque nessa pizzaria, as pizzas, né, são de sabores limitados. Quatro ou três opções. Calabresa, frango, bem tradicionais assim. É porque é o seguinte, não adianta você comprar uma pizza de 10 reais e criar uma pizza de 50. Assim, o papel dela é matar a fome. Então, por ser 10 reais, você pode acabar pedindo duas. Então, por 10 reais, você pede duas, três, sei lá. Então, galera, ela é uma pizza saborosa. Não é aquela pizza, ai meu Deus, que coisa ruim. Então, assim, ela é bem temperada, né, calabresa cebolada. Vem a cebola, vem o orégano, né, vem o com molhozinho e o queijo. Assim, são sabores básicos, né, então não tem o que discutir. Mas é uma pizza que mesmo por 10 reais, assim, consegue suprir a nossa necessidade e deve ter um sabor bom, né. É, eu acredito que ela realmente atendeu ao que a gente falou logo no início, sobre o que é essa proposta de 10 reais, assim. Aparentemente, pra gente, parecia, só de ver a aparência dela. E no sabor é a mesma coisa. Mas não é que merece essa pizza, por ser 10 reais. Ela é bem gostosa pra receber 10 reais. Exatamente, assim, é bem gostosa. E às vezes a gente até querendo fazer pizza em casa, tem receio e tal. E às vezes pode não dar muito certo, você não ficar satisfeito. E ela acaba sendo até mais barata do que aquelas pizzas congeladas de supermercado. Então, você só pede. Óbvio que vai ter o valor do frete, mas que é razoável. E você acaba pagando mais barato por uma pizza até de um tamanho maior, né, mesmo ela sendo pinhinha. E ela é saborosa, é gostosa. É uma pizza, tipo, de calabresa com um que você comer em qualquer lugar. Eu acho que pode pedir e eu pedi dinheiro. E a gente pediu, essa é a segunda vez que a gente tá pedindo, né? Ela é ideal pra duas pessoas, assim. As duas pessoas vão comer bem. É bem legal. Eu indico, está aprovada. E eu indico, se vocês não conhecem, pode pedir. Eu só dou uma dica pra o dono da pizzaria, que é o seguinte. Assim, por ela vir pouco recheio, né, em relação ao queijo, eu acho que seria interessante ralar o queijo ou a mussarela em uma espessura menor, mais fina. Porque aí dá pra espalhar mais. Assim conseguem, mesmo enganar a mente, dizer que tá bem recheado, entendeu? Pra cobrir mais também, né? Na hora de derreter. Na hora que derrete. E acabar cobrindo mais. É, exatamente. Vai... Vai estar mais espalhando. Selo de qualidade. Tá valendo. Eu espero que vocês gostem, aproveitem. E se vocês, por acaso, pedirem e gostarem, aí vocês deixem nos comentários. Se você é de Aracaju ou está de passagem, tem o contato dessa pizzaria e manda um direct lá no Instagram que eu vou estar fazendo pra vocês, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu.